Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje não é de comer, não é de comer, apesar de ter as cascas de limões. Eu quero mostrar para vocês, para quem tem horta biológica, horta orgânica, uma coisa para se afastar os bichos da conta. Quem é de Portugal sabe do que eu estou a falar e hoje eu vou mostrar para vocês, acompanhe o vídeo até o final, como afastar os bichos da conta da horta. Bicho da conta, tatuzinho de jardim, tatuzinho, tatubola e também porquinho de Santo Antão. São pequenos, mas fazem um estrago enorme aí na sua horta. Essas cascas de limões aí, comecei a colocar como isca. O que acontece? A minha terra, eu uso muita matéria orgânica, deixo ela para descansar no bidão, mas mesmo nos vasilhames, quando eu faço replante, eu coloco a matéria orgânica e depois junto com a umidade, eles adoram, então eles fazem a festa e a atividade do bicho da conta é noturna. Quando você faz o replante aí de uma herbácea, de uma hortaliça, você vai ver no outro dia, não tem mais nada assim, porque eles comem tudo. E é chato, né? Porque às vezes você está ali, você planta, você cultiva, você quer ver o resultado. Então, como vocês podem ver aí, a quantidade enorme que eu tenho de bicho da conta e morango, então, nossa, você não come nenhum, porque se ficar em contato com a terra, eles vão lá, fazem buraco. Essas mudas que são novas, então eles têm a preferência, né? Pelas mudas novas. Então, pepino, abóbora, tem o que mais que eles gostam, a curujete também, nossa, eles comem tudo, tudo, tudo. Rabanete também, se deixar muito tempo, eles comem por baixo da terra. Olha, essa é a quantidade enorme. Depois que essa casca de limão, o que eu faço com ela? Eu descarto ela e coloco uma nova casca de limão. Assim, pelo menos, eu mantenho o bicho da conta afastado aí da minha pequena horta. Agora, é assim, se caso você não tiver a casca de limão, você pode usar a casca de abóbora ou a casca de mamão, com a polpa, né, voltada aí para o solo, como eu tá aí, como está no limão. Pelo menos assim também, o que acontece, é uma maneira de manter afastado o bicho da conta. Então, se caso você não tiver a casca de limão, pode-se usar a casca de abóbora ou a casca de mamão. E depois você descarta fora. Ou pode dar para a galinha, né, se tiver galinha, peru, pato, não sei o que. Essa isca é para bicho da conta, não é isca para lesma e também não é isca para os caracóis. É uma maneira aí biológica, né, de você tentar manter a tua hortaliça sã e salva, para ela poder crescer. Porque uma vez que ela cresce, depois os bichos da conta já não fazem aquele estrago. A preferência deles aí é pelas herbáceas jovens, né, as mudas, quando nós fazemos o replante. Então, pode ver a diferença ali de uma curgete para outra. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, partilhem. Deixem o vosso like, o comentário. Deixem o vosso like, o que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like, o que vocês tenham gostado do vídeo.